Hoje no quadro Artista da Fé, nós vamos conhecer um pouco da história da Agnes Gisele, ela que tem o dom de produzir terços. A confecção dos terços começou com a sogra de Agnes Gisele, dona Edna Maria. Ela queria presentear uma amiga com algo especial e pensou em fazer ela mesma um terço, como relata a Agnes. Começou tudo em Fortaleza, com a Cheia de Graça, que é a nossa família de lá. Então ela começou produzindo lá, minha sogra estava lá no período do mês das mães, e ela estava produzindo um terço para dar para a comadre dela, que ia para Roma, que era aniversário dela, e assistiu a missa do Papa. Ela disse, como é que eu faço para agradar, fazer uma coisa bem personalizada e uma coisa bem legal que dê para botar na bolsa. Aí ela pensou, vou fazer um terço. Foi na rua, comprou as peças, montou o terço, botou na sacolinha e entregou. Pronto, foi o bom Deus, assim, te abençoou. Aí ela foi, começou a comprar outras coisas que ela fazia, e essa comadre dela mostrou, mostrou na rede social que ela tinha ganhado, a comadre, e mostrou para as amigas. E as amigas, dia seguinte, já ligou, eu quero, já tinha cinco terços para fazer. Ela disse, não, mas eu fiz só para você. Ela disse, não, agora tu vai ter que fazer. E daí ela fez os cinco, esses cinco foram mais um, mais dois, mais três, e assim começou, disse, não, então vou trabalhar, já que meu Deus está mostrando uma coisa para mim, eu vou prosperar nisso. E ela é muito católica também lá, então ela foi e começou a fazer, divulgar para os familiares dela, para os amigos, e assim foi criando. Sendo que no mês, nesse mesmo mês, eram praticamente, né, acho que duas semanas depois, uns dez dias depois já era, dia das mães, né, no segundo domingo. E ela foi e recebeu encomenda de quinze terços. Aí minha sogra estava lá, disse, pois eu vou te ajudar. Pelo menos botasse continho no fio, eu sei fazer. E assim ela foi ajudando. Só que daqui ela postou no Instagram, em Brasília pediram mais trinta. Gostaram tanto, personalizada, que era para um grupo lá de jovens lá, e pediram personalizada, aí ela foi e mandou. Mas Agnes começa ajudando a sogra com as encomendas que chegavam a partir da divulgação feita pelas amigas. E minha sogra estava vindo para Terezina, que ela sempre vai em Fortaleza, estava voltando para casa, como ela faz estudo da Bíblia, ela disse, ah, vou fazer, comprar, vou fazer para os meus amigos, vou mostrar. E começou a fazer os denários, que é um mistériozinho que você pode levar para qualquer lugar. Usa como pulseira, bota na bolsa e dá para você levar. E ela começou a produzir. Eu fiquei observando aqui em casa. Eu trabalhava em outra área e ficava só observando. E, vez por outra, eu ajudava ela. Nem que seja só separando as cores, as peças, ajudava. E depois de um tempo, eu passei um tempo fora, quando eu voltei lá, tem um negócio aí, vou me ajudar. Aí eu disse, não, pois eu vou. Continue ajudando uma coisa e outra, mas não levava a sério para mim, como profissão. Aí, tá, ela disse, olha, eu estou indo passar um tempo fora. No Instagram, está aí. De vez em quando, tem uma encomenda, tem dois, três, aqui e acolá. Aí eu disse, tá bom, pois. Aí meu marido foi assim, olha aí as coisas aparecem na tua porta e tu não quer. Eu disse, tá bom. Aí eu sentei umas duas noites, assim, vou aprender. Aí eu ficava, não vou. Não é muito complicado, muito difícil. Aí já na segunda noite, eu disse, tá bom, pois me ajude a finalizar. Porque o complicado é finalizar o texto, não é botar as continhas, é finalizar. Aí eu fui e aprendi. Ao assumir essas demandas, Agnes passou a se dedicar de maneira mais efetiva à confecção desses objetos religiosos. Os textos são elaborados de maneira minuciosa, com o máximo de cuidado com os detalhes. As continhas que a gente fala, tem as continhas de acrílico, que é transparente, que estão buscando muito. Tem as continhas que são as foscas, emborrachadas, que a gente compra. Tem as pedras BS, que são as pedras mais pesadinhas, que não é um plástico qualquer. A gente procura prezar bem a qualidade do produto, porque a pessoa não está comprando, às vezes, só para ela. Quer mandar para fora, quer dar para a sogra, quer para uma formatura. Um bebê que está chegando, um bebê que vai se batizar. Então, cada um foi pedindo de uma forma e a gente foi se adequando. Tudo era tão novo para mim, que a gente teve que começar a buscar informação na rede social mesmo. Aí, se não, eu não sei não, mas eu vou aprender. Depois das peças prontas, ela conta com a ajuda das suas filhas, Giovana e Flávia, com a divulgação nas redes sociais. A lojinha do Instagram chama-se Bem-aventurada. Além dos textos, Agnes confecciona também outros acessórios religiosos, como pulseiras, colares, entre outros. Eu chamei minhas filhas para me ajudar. Bora me ajudar aí no Instagram, movimentar, que eu vou começar a fazer. Nem que seja para os aniversários das amigas de vocês, para os parentes de casa. E assim, minhas filhas, todo aniversário que minha filha ia, ela, mãe, um terço. Desse um terço, do segundo, do terceiro terço, a família todinha arraquia. Já tinha encomenda de dois, de três, sei que para uma família já foi um dez. E sempre, todo o mínimo aniversário é um terço. Apesar de ter iniciado a confecção dos terços há pouco tempo, Agnes tem um terço com uma história especial envolvida. Tem um colar da minha mãe, a minha mãe acho que tinha mais de 40 anos, não era nem nascida. E minha avó me presenteou, disse, olha, quero que você fique com esse colar, que era um cristal, um rosé. Aí eu, ai, meu, em que situação é isso? Mas não vou, claro que eu vou ter que usar esse de alguma forma. E vi minha sogra fazendo o texto, disse, vamos fazer aquele que é com alicate. Ela, ah, mas ainda não sei, mas eu já comprei os alicates. Eu disse, bora, eu lhe ajudo, eu vou, aí eu cortei o colar e foi conta para tudo que é lá. Daí ele disse, agora vamos montar. Ele disse, vamos contar para saber se tem. Aí 53 Ave Maria e 6 Pai Nosso. Aí eu disse, tem que, agora tem que dar. Não é possível que não tenha esse colar, cobrindo, cortei, separei as continhas e deu. Ainda sobrou ainda da razão para fazer uma pulseirinha. Aí fui lá ajudar, escolhi o entremeio, escolhi o crucifixo. Eu disse, não, mas eu tenho que personalizar ele. E como eu estava na semana assistindo junto com ela, que a gente assiste muito filmes religiosos, né? A gente estava assistindo os 10 mandamentos. E disse, vamos botar alguma coisa em Abraica para estar Deus comigo, né? Que é Muná. E eu fui e coloquei. Eu disse, não, vou andar com o meu texto e vou mostrar para minha avó que eu estou com os cristais que ela me deu, que era da minha mãe. Além de ser sua mais nova fonte de renda, Agnes ressalta também que encontrou, através da confecção dos textos, uma maneira de evangelizar através da arte. Nossa, é tão gratificante saber que os textos da gente está... Principalmente essa semana teve duas entregas de texto para bebês que vão nascer. Meu Deus, a criança é tão inocente, não se apresentou nem para a vida ainda e já está sendo contemplado com o texto, né? Então, assim, eu vejo que o texto está indo de diversas maneiras para uma sogra, para o aniversário de casamento. Então, está indo para um município próximo, já mandei para Floriana, eu mando para todo o Brasil, já mandei para Brasília, já mandei para alguns municípios próximos aqui de Teresina. Então, quando tem demanda para cá ou para Fortaleza, disse, olha, tem a cheia de graça lá em Fortaleza, que é o nosso ponto inicial foi lá. Trouxemos para cá e já temos, já uma, digamos assim, uma filial, que é a Rainha do Céu, que é lá em São Luís, que está abrindo agora, lá. Que é texto personalizado, é uma forma de estender e perpetuar e levar a fé para evangelizar as pessoas, né? Buscando em oração mesmo. Como é bonita uma religião...